Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou aqui galera, bem-vindos de volta à Victoria 3, jogando com o Brasil aqui na nossa maravilhosa campanha, vem comigo que o jogo tá imperdível Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não fez isso, se você sempre me acompanha aqui, deixa no comentário aqui o que você gostaria de ver no Victoria também, tá bom galera? E eu vou fazer uma parada aqui que faz tempo que eu não faço, olha só, vem pra essa tela aqui, galera, qualquer membro do canal que digitar hashtag X4Foundations, tá? X4Foundations, se você é membro do canal, digitar aqui, se você for o primeiro cara que fizer isso, se você quer um jogo, e que jogo é esse? É um jogo de uma lista de mais de 150 jogos, que você vai escolher, o link tá aqui na descrição pra essa lista de jogos, tá? E se você é membro do canal, você digitou isso aqui e você acha que você for o primeiro, me chama lá no Discord que eu vou passar a sua aqui, tá bom? Você pode virar membro do canal com apenas 2 reais, galera, então é basicamente comprar um jogo por 2 reais, insano, né? Então, vem comigo, vamos continuar nossa jogatina Ok, galera, vamos continuar aqui e vamos resolver isso aqui primeiro Fé não tem fronteiras, o grupo da igreja católica quer fortalecer nosso laço com a Venezuela por meio da fé compartilhada Mais força política? Não, primeiro o brasileiro, depois o catolicismo, tá? A gente quer banir o catolicismo eventualmente aqui, inclusive, né? Beleza, outras coisas que a gente quer olhar, vamos dar uma olhadinha aqui no mercado, o que que tá caro, o que que tá barato, como produtos Furniture tá bem caro, serviços tá caro, roupa tá caro, preciso um pouquinho de papel, transporte tá ok, beleza, ok Aqui, aparentemente, eu preciso de clippers, eu tô com saldo negativo, a gente já vai cuidar disso Ferramentas tá ok, apesar de que eu poder, eu acho que eu coloquei já pra produzir um pouquinho mais, né? Como que a gente tá? De ferro, ferro tá ok também Deixa eu olhar aqui só o que que a gente tá construindo, pessoal, administração do governo, ok? Porque a gente tá negativo mesmo, mais algumas minas de ferro, minas de carvão, siderúrgica e oficina, beleza, ok? Ficina de coisa, siderúrgica, de fato tá negativo, tranquilo Aqui, na parte de produção, roupa, roupa de luxo, tá negativo, a gente pode ganhar um dinheiro com isso E também podemos ganhar um dinheiro com porcelana, tá, a gente já vai dar uma olhada nisso No restante de tudo, a gente tem muita coisa Salvo engano, a gente tá sem comboio também, por exemplo, se eu quisesse exportar aqui um pouco mais de mobília luxuosa Vamos até ver isso, nova rota de exportação, eu tenho 34 comboios só, tá vendo, pessoal? Então, isso é ruim, vamos exportar um pouco, exportar um pouco Exporta aqui, exporta aqui Exporta aqui, vamos fazer uma grana com essas mobílias aí, né? Vamos tentar fazer, beleza, ok Então tá exportando, só que eu acabei com meus comboios, não necessariamente é bom Tá, então vamos cuidar dos comboios primeiro A gente olhou aqui, pessoal, olha só Aqui no mercado, se a gente olhar Perdão, aqui mesmo Nós vemos que também tá faltando clippers Clippers é tipo como se fosse o frame ali pra fazer comboio, certo? Sem isso aqui a gente não faz comboio, então a gente precisa de clippers Então, aqui na Bahia A Bahia é um ótimo produtor de clippers A gente tem esse estaleiro aqui, tá vendo? Esse estaleiro ele tá produzindo navio de guerra E navio de madeira Se eu passar pra cá, você vai utilizar motores e produzir mais clippers Eu gosto dessa ideia Como que a gente tá de motor? Como que a gente tá de motor? Tem motor? Tem 10 motores Ok, ok, ok Acho que dá pra fazer isso Então, na verdade, a gente pode trazer pra cá Vai produzir, vai gastar um pouquinho mais de madeira dura Um pouquinho mais de motor e produzir 35 clippers a mais Eu acho que isso aqui já lida com... É, com o que tava faltando Legal, então nem precisamos expandir nossa produção, né? De estaleiros aqui Eu preciso contratar a gente A gente contrata, eu espero Além disso, pessoal Nós podemos vir aqui, ó Agora, no porto Aqui no porto Ele já tá com o porto de carga Fazendo o máximo de comboios possível Eu vou expandir mais um nível dele aqui Nós temos dois níveis agora Estamos produzindo 400 comboios Então, mais um vai produzir mais 200 Cara, eu vou colocar isso aqui no nível máximo Eu quero o máximo de comboios aqui Porque a gente vai fazer muito comércio, né? É a ideia Tensões altas, não me interessa Rotas improdutivas, isso aqui me interessa Vamos cancelar Baixo acesso ao mercado Isso aqui sempre vai ser assim Não tem o que fazer Mas agora no sobredomínio brasileiro Ok, não tem problema Rota comercial Preciso de comboios A gente já tá lidando com isso Mercadoria cara, papel Ok Papel caro é um problema Deixa eu até olhar uma coisa aqui Tá O serviço tá caro e o papel tá caro E galera Pra gente aumentar serviço No geral você gasta mais papel Olha aqui Ah não, vidro Vidro, é verdade Hum, a gente gasta mais vidro É verdade, pessoal Poderia gastar um pouquinho mais de carvão aqui Pra fazer serviço Só que eu acho Cara, eu quero trocar isso aqui Eu quero tirar os membros do Clare E colocar funcionários Faz isso aí Deixa eu olhar aqui rapidinho Pessoal Deixa eu ver aqui Como que a gente tá de vidro Acho que a gente não tem vidro, né Como tá de carvão também não tem Ok Então vamos lá Vamos colocar isso já Eu quero fazer indústria de vidro Indústria de papel Vamos lá Indústria de vidro Onde a gente vai fazer vidro, pessoal? Vou olhar um lugar aqui Que tem muita gente Muita gente, por favor Pernambuco, Rio de Janeiro São Paulo Vamos fazer em Pernambuco Ou no Rio Ou em São Paulo Vamos fazer em São Paulo Eu acho Um Dois Fábrica de vidro Fábrica de papel A gente pode fazer no Rio de Janeiro Um, dois Aliás, já tem duas, tá? Depois a gente vai dar uma olhada nela E por enquanto é isso, né? Certo Outra coisa que a gente tem aqui É que mobília tá caro E roupa tá caro Vamos ver onde a gente tem essas fábricas Que eu não me lembro também Aqui na parte do urbano Fábrica Textures A gente tem lá em Pernambuco Que tá produzindo o quê? Roupa normal, ok? E nós temos na Paraíba Que tá produzindo o quê? Roupa normal Eu vou fazer o seguinte Vou colocar duas aqui Mais Duas aqui Ok? E aqui Eu vou começar a produzir roupa artesanal Assim que isso aqui for concluído Acho que isso tá ok Fábrica de mobília Como que a gente tem? A gente tem uma no Rio de Janeiro Fazendo mobília normal É isso mesmo? É isso mesmo, galera Cara, como que eu tô exportando mobília então? Não faz sentido Como assim? Eu tenho uma fábrica só aqui Ah Tá Então a gente vai ampliar Essa fábrica no Rio de Janeiro E eu quero mais algumas fábricas de mobília Indústria, fábrica de mobília Vamos fazê-las em Paraíba, talvez? Em Pernambuco, pode ser Um, dois, três Você não tem fábrica de mobília, né? Não, não tem Então você tá fazendo aqui Você tá fazendo com isso aqui Isso aqui Poderia ser com caldeira Acho que não precisa ser com caldeira Pronto Ok, então deixa aí Deixa eu dar uma olhada aqui Nas nossas construções também Nossas fábricas A gente tem algumas fábricas de vidro Não, tá sendo feita ainda Temos fábrica de papel Isso é importante Vamos ver o que a gente tá gastando aqui A gente poderia começar a usar enxofre Para produzir mais papel Mas eu não tenho acesso a enxofre Poderia usar uma caldeira aqui Mas também não rola Tá, então realmente era isso Que a gente tinha que fazer, galera Não tem o que a gente possa fazer aqui Na parte recursos Eu poderia construir mina de enxofre Os únicos lugares são aqui embaixo Eu não acho que isso aqui vai me dar Vai me dar A quantidade desse gente Eu vou fazer uma Eu quero ver o que isso aqui vai causar Se a gente vai conseguir retirar esses goods daqui Eu sinceramente acho que não Acho que aqui não tem gente o suficiente Para trabalhar nisso Realmente acho que não Mas vamos ver Vamos ver se vai dar Vamos despausar Beleza Ah, importante Eu quero começar uma jogada diplomática Para transformar isso em fantoche também Tem um monte de gente ali que Que poderia intervir Grã-Bretanha França, Estados Unidos, Dinamarca Deixa eu olhar uma coisa Diplomaticamente Protetora Gentil Protetora Então, o mais complicado aqui Seria a Grã-Bretanha A Grã-Bretanha pode se envolver nisso aqui A Grã-Bretanha poderia se envolver nisso aqui Estou melhorando a relação com a Bolívia Que já está cordial Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu ver se eu consigo melhorar a relação com você Consigo? Não Eu teria que tirar com os Estados Unidos aqui Ou pelo menos esses dois com o Peru também Com o Peru eu realmente preciso melhorar Deixa eu olhar de novo A Argentina também a gente precisa melhorar Começa a melhorar com a Argentina aí Por algum motivo ela está ali Não sendo minha amiga Vou tentar declarar essa guerra aqui, galera Nossa, uma infantoche Nova granada Tomara que esses caras não se envolvam Beleza Ah, então eu quero você Pode mobilizar E fazer uma fronte de ataque aqui E você vai ficar quieto por enquanto Tá certo? Beleza Mas eu já vou te mobilizar também Vou te mobilizar e depois a gente usa você Vamos ver se alguém vai se... Vai intervir aqui, galera Eu quero adicionar outro reparo de guerra Também A Áustria pode intervir What the hell, velho What the hell É sério isso? Não acho que ela vai intervir, mas... Tá, não vai não Não ainda, pelo menos Mas é preocupante isso aqui Se a Áustria resolver intervir Tá, a Áustria entrou e depois saiu Áustria entrou e depois saiu Não entendi porquê Confesso que por um segundo eu fiquei preocupado Por um segundinho, pessoal, eu fiquei preocupado Tá, a gente tá aqui Os meus fantásticos tão embaixo E esse cara aqui tá colocado, né? Beleza Precisamos realismo, que é muito bom E agora, pessoal, depois de realismo Realismo vai dar prestígio, né? Lembra? Ele vai dar ali 100% de prestígio Nós queremos igualitarismo, tá? Igualitarismo pra passar umas leis aqui Ah, mercadoria em falta Nao de guerra Velho Eu tô fazendo Até vi no porto aqui Perdão, não é você Eu quero vir aqui, na verdade A gente tá fazendo nao de guerra Tá aqui, ó Poderia colocar mais extenso ainda Produzir menos clippers Mais nao de guerra Não sei se é a melhor ideia O que tá faltando, né? Deixa eu ir aqui no mercado Essa parte militar Tá faltando 14 Resolve, na real Coloca aqui no estaleiro E vamos trocar isso aqui Pra produzir isso aqui Certo? Isso aí Se tem alguma coisa aqui faltando A gente tá... Como é que a gente tá de madeira? Tá bem Ferramentas tá ok Falta... Aquilo ali Ah! Uma coisa Uma coisa No mercado a gente tem ferro sobrando Isso significa, pessoal Que aqui na parte de construção As obras Isso aqui A gente pode mudar esses caras, tá? Vamos começar a mudar aqui Vamos mudar a do Rio de Janeiro Pera, já tá mudada Vamos mudar a do Rio Grande do Sul Pra utilizar isso aqui E talvez do Mato Grosso também Pra utilizar ferro Pronto Isso que vai me dar um pouquinho mais de poder Ah... Industrial, né? Ok Como é que tá isso aqui? Ninguém interviu? Ninguém interviu? Ok Então a gente vai conseguir, né? É... Creio eu que a gente vai conseguir A galera já... Já tá se abstendo ali Tá tranquilo Ok Ufa Ufa, ufa, né? Ok Então as armas Deixa eu pegar aqui Nosso cara que tá parado Aliás, perdão Nossa frota Já tô dando invasão naval aqui Com o... Pierre Perfeito E é isso, né? Então o avanço aqui Aqui já tá livre, né? Eles tão brigando aqui embaixo Então Tem muito que eu posso fazer ali não Eles resolvendo brigar aqui atrás agora 27 contra alguma outra coisa E a gente já entrou ali, né? Na invasão naval Sem chance pra esses caras, né? O que que tá rolando aqui? O que que foi? Tá inativo? Tá real Por quê? Não deveria Avança Avança nesse front Aqui também, né? Se você tá inativo Avança naquele front Ali Ok, ok Pronto Agora tá todo mundo atacando ali Legal Atachar embaixo O que que é isso? O que é isso? Ah, tá Das mulheres Ahm... 10% de chance a mais Ok Vamos tentar passar essa aqui promulgando mulheres, né? O que a gente tá fazendo agora? E galera Sem chance pra esses caras aguentarem, né? Eles vão capturar A pressão aqui é grande Vamos olhar de novo a guerra Viúne um pouquinho a velocidade Da batalha Mais uma batalha acontecendo aqui, ó Muito da hora, cara Muito da hora Os canhões sendo disparados e tal Acho muito legal isso aqui O jogo tem feito isso aqui muito bem Olha só Ganhamos a guerra Anexado com sucesso Terminamos a tecnologia Capitularam pra gente Quer dizer que A nova granada agora Faz parte Da nossa nação Legal Legal Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Como é que tá A questão diplomática Minha infâmia 29 pontos Ok A gente vai ficar quieto agora por um tempo Pra isso aí diminuir, tá, galera? Ah, eu preciso muito melhorar Minha relação com eles Deixa eu ver aqui Diplomática com Argentina Eu preciso também Argentina, Peru E nova granada A gente precisa, né? Você já gosta de mim? Eu tenho uma relação protetora Tá, eu vou Eu vou Parar De melhorar a relação com você Ah, eu não estou com interesse Não, eu acho que eu não tenho A ponto suficiente mesmo Eu não tenho a ponto suficiente mesmo Aqui eu tô melhorando com a Argentina, certo? De fato, eu ainda preciso melhorar com a Argentina Tá, eu vou Eu vou melhorar a relação um pouco Com esses caras aqui mesmo por enquanto Ok? Ok, né? Eu tenho zona de interesse pra declarar? Ah, tenho Então, a King King Declara aqui no Japão também E talvez A gente pode Possa começar a pensar em Colonizar eventualmente Eu não tô ruxando colonização Então, talvez não Né? Outro pontos Não sobrou Eu também não consigo Pensar em como fazer isso aqui Tá, ok Deixa o tempo passar aí Mais um pouco, galera Orçamento A gente tá positivo de novo Mesmo taxando muito pouco Quer dizer que a gente tá muito bem na economia Subligação Não, França Sorry, não Não vai rolar não Não vai rolar Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa aqui Não mudou, né? Ok Menos mal França Não Assim, sou muito seu amigo Sabe? Te quero muito bem A gente quer que você seja feliz Entendeu? Mas não Não vai rolar Vamos ver Mercadoria cara Ainda tá essas tranqueiras aqui Sério E rota de comércio sem comboio Pra variar Ou Deixa eu ver aqui se Realmente tá faltando comboio Não, tem 90 comboios Tem alguma coisa errada aí Setor de obra Deixa eu olhar aqui Tá faltando ferro E tá faltando ferramenta E tá sobrando aço Ok O que que a gente vai fazer, galera? Aqui na parte Das nossas indústrias, tá? A gente pode começar a utilizar Ah, eu já tô utilizando aço Eu já estou utilizando aço Ok Então realmente não tem o que fazer, né? O que a gente tá fazendo exatamente agora? Construindo mais oficinas de ferramenta Tem muita coisa pra gente desenvolver ainda, galera Muita, muita, muita coisa Pode colocar isso aqui Dá mais um monte com boi Transformar em porto de carga O que que a gente vai gastar mais aqui? Destruindo mercadoria Você vai gastar mais clippers É só isso? Cara, o pior é que é só isso Pera, é isso mesmo? Rio Grande do Sul Tá com ancoragem Vocês estão com um porto de carga Ok Tá Então Rio Grande do Sul Se a gente vier pra cá A gente vai prover mais cinco clippers Ok E aqui a mesma coisa? Mesma coisa Perfeito Então vamos fazer isso, tá? Assim a gente vai ter comboio pra dar e vender Pra fazer comércio Legal O que que a gente tá sobrando aqui? Que eu posso vender agora, galera Tem muito açúcar Tem muito fumo Hum Tem destilado Tem ouro Muito tanqueira aqui, né? Vamos vender Inicialmente Um pouco de De fumo Eu acho Vamos tentar vender fumo Nota de exportação O cara ocupa muito comboio Muito comboio Vai dar uma doída Tá? Dá uma doída Vamos mandar 45 unidades Lá pro mercado francês Gastando 47 comboios Eu acho que estão Ok Pronto Ah, não dá pra mexer mais No fumo, não Vamos ver aqui Os destilados Nota de importação Gastando 15 comboios Pro mercado espanhol E mais 16 comboios Pro mercado austríaco Vamos fazer isso Assim A gente ganha Uma certa Moral com esses caras Também, né? Velho, posso vender Muito mais ainda O restante aqui Não vale a pena mais E vamos tentar exportar Um pouquinho de café A gente pode gastar ali Pro mercado austríaco Manda pra ele lá E manda pro mercado Francês Também Manda pra lá Pra gente fazer uma moral Com os caras E de novo Estou sem burocracia E aí? Sempre assim, galera Sempre assim Burocracia é a coisa que falta Pera Tem uma parada que dá pra fazer Aqui na burocracia Olha só Vamos aqui na parte urbana Vamos no centro de burocracia Administração do governo Ah, já tá Oh, crap A gente já tá utilizando o máximo aqui, né? Um monte de lugar que não tem qualificação suficiente pra gente substituir isso aqui Por enquanto tá ok Tá, então vamos lá Eu quero construir mais Duas administrações do governo Construindo onde tem muita gente Pernambuco e aqui Tá ótimo E depois eu quero fazer algumas universidades Vamos fazer uma lá em Pernambuco Uma em São Paulo Uma na Bahia E uma em Minas Por enquanto vai ser Certo? Certo Como é que a gente tá de ferro? Como é que tá? Ferro e ferramenta Ferro tá quase no zero a zero Ferramenta a gente tá devendo Ok E na parte de construção A gente tá construindo exatamente Ferramentas e porto Depois vai vir vidro Tá As indústrias de ferro parou já? Isso aqui é o máximo de ferro que eu tenho? Vamos não Tá Vamos aqui na parte de construção Rural Minas de ferro Tá todo mundo usando o que há de bom ou melhor Vamos usar transporte também, galera Tá zoando Tá Eu quero aumentar Mina aqui Mina aqui E mina aqui Certo? Aumentar em todos os lugares aqui as minas de ferro Nem sei se eu posso fazer isso Como é que você tá de infraestrutura? Tá bem? Maranhão Tá bem, tá bem Ok Então a gente tá tranquilo Construção Obras Eu quero passar as minas de ferro pra frente Tá Termina a ferramenta Daí faz o porto E daí faz um monte de mina de ferro É isso Como é que tá aqui? Rota comercial Grãos Tá faltando comboio? De novo? Como é que a gente tá de grão? Tá Não tão bem Posso importar isso de king Vou gastar 38 comboios Vai ter 90 grãos aqui Hum Ok Eu poderia taxar esses grãos também, né? Olha só Aqui na parte Do mercado Quando eu clico aqui em grãos Eu poderia, por exemplo Incentivar a exportação Dá uma grana, hein? Dá uma grana Incentivar a exportação Ok Eu tô trazendo muito grão de fora E tô incentivando a exportação Então, assim Acho que vai ficar elas por elas Uau Fiquei bem negativo agora Tenho que importar mais Ah Agora já não tem muito lugar pra importar, né? Oh, no Um benin Vestinamita Oil Da Solé Uma galera ali na Índia Que eu poderia importar Inclusive Benin é um bom lugar Benin Lugar aqui É um lugar interessante Se importar isso Ah, então Declarar interesse Tem algum interesse aqui Ah, você Eu vou mudar pra cá Ok Hum A gente tá perdendo o ranking? Ah, não Ok É o interesse que a gente tá perdendo Ok O que que tá rolando aqui? 217 249 A gente tá bem abaixo Não preciso ganhar Reganhar esse ranking Hum Então aqui no mercado Aqui Importação O mercado uruguai Ainda O mercado O mercado De benin ainda não Apareceu ali pra mim Tá ok Tá ok Tá ok Perfeito Perfeito pessoal A gente tá indo bem Tá Não tá ruim não Deixa eu aumentar um pouquinho A velocidade Não tem por que a gente Segurar isso aqui Por agora não A coisa que a gente vai precisar Pessoal Aqui na parte de construção É justamente Deixa eu até olhar aqui Fazer As administrações Tá Senão a gente Deixa muito dinheiro na mesa Eu sei Passamos a lei Yes Muito bom Muito bom A igreja católica ficou feliz Quer dizer que agora eu posso tirar a igreja finalmente Legal Então passando essa lei aí Muito bom Então aqui no panorama Na parte de leis Agora o que nós queremos fazer pessoal Queremos tirar a segregação racial Cara eu quero muito multiculturalismo Ah eu não tenho igualitarismo ainda Tá bom Nós queremos tirar A igreja aqui Liberdade de consciência A gente quer a separação total Tá Vai radicalizar a comunidade rural Mas isso tá ok A igreja católica vai ficar um pouco contrariada Vai para menos 10 Só que ela ainda não vai radicalizar Radicalizar Ah blá 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 Ah Isso tá ok Pronto Vamos fazer isso Vamos separar aqui completamente O que que tá rolando aqui Churrada de cerveja Partido conservador Ou partido liberal E o O que? O 30% é mais de embalo Que partido conservador Ou menos 10 Partido liberal E mais 10 Por conservador Velho De qualquer forma é ruim né Eu não quero isso Deixa eu ver uma parada aqui Quem é o partido liberal São os intelectuais E a igreja católica O conservador A força armada Hum Conservador tá com 19% Velho do céu É Ok Não há o que fazer né What to do Tudo bem Só vamos Vamos tentar passar isso aqui Logo de uma vez Tirar o máximo possível Poder da igreja Aqui Tem muita coisa pra fazer Como é que tá Nossa parte diplomática Nossa infame Ainda tá em 26.6 Não precisa de Tirar mais ainda Como é que tá a questão Aqui da Como é que a galera nos vê Pera Meus vassalos Não tão me vendo bem não Inclusive Meus vassalos Não tão me vendo bem Com todos rebeldes Tá vendo Rebelde 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 Talvez eu devesse Construir mais soldados 10.1 7 mais 7 É Eu acho que talvez A gente vai ter que Construir um pouco mais De soldados Pessoal Então na parte Vamos fazer soldados Dessa forma Aqui na verdade Vamos construir aqui Quartéis Vou colocar Onde a gente já tem Vou completar 10 aqui 10 aqui Acho que dá Vou colocar mais 2 aqui 2 aqui Vou completar 1 aqui Vou colocar mais 2 aqui Tá ótimo Muito soldado Eventualmente a gente constrói Em algum momento Espero chegar lá Aqui a gente tá no mercado Posso reformar Quero eu reformar alguma coisa Qual lei que nós vamos Querer passar depois Vai ser a dessegregação Vai ser multiculturalismo Que a elite intelectual Apoia E a igreja também Então a gente já tá ok A gente já tá ok É justamente o que a gente Precisa já tá ali Depois a gente pode passar Votos Votos Eu preciso do sindicato Que tá marginalizado Tá então Talvez os votos Vão me dar algum trabalho Aqui Deixa eu me lembrar Se eu estou ainda Eu ainda tô Suprimindo esse cara Eu tô suprimindo esse cara Eu acho que tá ok Beleza Pode continuar suprimindo Eu ia fazer outra coisa ali Mas por enquanto Vamos com Com essa atitude Galera Quer saber Hora de encerrar Tá bom Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua aqui Nosso PIB Tem aumentado bem Ele deu uma Explodida aqui Tô feliz Com a injeção Dos 12º colocado No mundo Tá vendo Ok Tô feliz Mas por isso Até mais Tchau